Bora Matamiga, vamos a mais uma, bora aí Puxa! Triguinhos, olhos verdes, relaxes verdes, eu aconci o chão Com sua graça, cabeça, pé de cabeça, não quero-te a brincha Vês cantar, abril, cantar ao desafio, um chão a ti Não fiz um passo mal, a surdo que já lhe traçou, já traçou o meu estilo Atupada, triguinhos, dá-me agora a sua mão Queria ser tão fácil, mas teve pressão Atupada, triguinhos, dá-me agora a sua mão Queria ser tão fácil, mas teve pressão Trabalho! Bonjour! Salve, salve a ver! A CIDADE NO BRASIL 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 Ação que era no privado Florizo bem, salve bem Formigas que a gente tem A florir, faz sentir O povo vem a sentir Esta noite Vou beijar, vou dançar Vou com pulas sem me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Vou com pulas sem me cansar Toda noite Toda noite Bora Tem que ser por dançar, né? Bora Solta-te Pensa-te A verdade Os sonhos O povo vem a trabalhar Solta-te Pensa-te Não há nada de hora Que junto de Deus poder acordar Vou beijar, vou dançar Vou com pulas sem me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar Toda noite Toda noite Toda noite Toda noite Toda noite Toda noite, vou lá 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 E é que sempre apaixonada É uma verdade Toda a gente se lembra novamente O coração que ela não tem dado Por isso vem, salvei Por que é o que é que tu tem Já tu me faz sentir O corpo vai consumir Esta noite Vou beijar, vou dançar O corpo vai me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar O corpo vai me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar O corpo vai me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar O corpo vai me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar O corpo vai me cansar O corpo vai me cansar Toda noite Toda noite Vou beijar, vou dançar O corpo vai me cansar Toda noite Toda noite Olha pessoal, então vocês lembram-se como é que era para namorar antigamente? E era preciso pedir à mãe, não é? Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Mas a Dona Maria não deixava não, né? Então houve aqui uns colegas brasileiros Que se lembraram de buscar esse tema Então Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vamos lá então, uma adaptaçãozinha aqui para o bailarico Toda a gente ia dançar Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar a ousadia Essa menina é um desejo no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar a ousadia Essa menina é um desejo no céu Me desculpa, vir aqui desliguei Me perdoa, mas te vi maluquei De camisa larga, com bote pra trás Tem namora na novela que a senhora gosta mais Faz três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito Ela é mais mala, é que a senhora é brava Mas hoje eu não vou acertá-la para o meu lugar Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar a ousadia Essa menina é um desejo no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar a ousadia A essa menina é um desejo no céu Vai me desculpar a ousadia 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 A essa menina é um desejo no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpar a ousadia A essa menina é um desejo no céu Vai me desculpar a ousadia A essa menina é um desejo no céu Ou gueculpa Vem desculpar a ousadia Vem desculpar a ousadia Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpar a outra tia A menina é um desejo seu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpar a outra tia A menina é um desejo seu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpar a outra tia A menina é um desejo seu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpar a outra tia A menina é um desejo seu Dona Maria, deixou namorar a sua filha Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vamos? 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 Música 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 E agora foram três seguida, três. Música 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 Vá mais uma gotinha de gasolina, vamo lá. É para ter força, é até cima. 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 É para ter força. É para ter força. É para ter força. É para ter força, é até cima. É para ter força. É para ter força, é até cima. É para ter força. 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 Eu já tenho, eu já tenho, eu já tenho Eu já tenho, eu já tenho, eu já tenho Eu já tenho, eu já tenho, eu já tenho Eu já tenho, eu já tenho, eu já tenho Eu já tenho, eu já tenho, eu já tenho Eu já tenho, eu já tenho, eu já tenho 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 Eu já tenho, eu já tem Eu já tenho Eu já tenho, eu já tenho Eu já tenho, eu já tem Eu já tenho, eu já tenho, eu já tenho Eu já tenho, eu já tenho, eu já tem Eu já tenho, eu já tem Eu já tenho, eu já tenho Eu já tenho, eu já tenho Eu já tenho Eu já tenho, eu já tenho Eu já tenho, eu já tem Eu já tenho, eu já tenho 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 Eu já tenho, eu já tenho